Eu estou coordenando o meu pensamento, então eu sou o ator, mas eu sou o espectador de mim mesmo. O espectador privilegiado, porque eu sou também o escritor do meu texto. Eu sou um dramaturgo no momento que eu estou falando, esta parte do diálogo que cabe a mim, sou eu que estou compondo essa parte. Então eu sou o meu escritor, eu sou o meu figurinista, eu estou vestido com essa camisa porque eu achei que seria melhor para esse programa, então fui eu que botei, então eu sou o meu figurinista. E para dirigir essa gente toda que eu sou, eu tenho que ser também o meu diretor. Então cada um de nós é tudo que existe dentro do teatro. E a linguagem que a gente usa é a linguagem que o ator usa no palco, só que ele tem consciência de que está usando essa linguagem. E nós na vida real não temos, na vida cotidiana não temos. Então o teatro oprimido é um conjunto de exercícios, de jogos e de técnicas especiais que ajudam qualquer cidadão desses que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora na televisão. Qualquer um, independentemente da sua profissão, independentemente da sua idade, pode ter 90 anos como pode ter 4 ou 5, não é? Quer dizer, em qualquer idade, qualquer profissão, qualquer atividade, ajuda essas pessoas a perceberem que eles, queiram ou não, essas pessoas falam teatro, são teatro. Então já que são teatro querendo ou não, melhor usar bem uma linguagem que estarão usando querendo ou não querendo. Então é por isso que o teatro do oprimido, que não é um catecismo, não é um receituário, não é o faça assim porque é assim que dá certo, mas é um método para desenvolver as pessoas, é por isso que ele pode ser praticado em continentes como a África e a Europa, como a Oceania e a América Latina e a Ásia. Quer dizer, no mundo inteiro hoje existem grupos de teatro do oprimido. Então para que serve? Serve para, usando a linguagem teatral, que é uma linguagem muito poderosa, e ela é muito poderosa porque ela é a soma de todas as linguagens. Quer dizer, não é porque ela tem alguma coisa só de especial, ela soma todas as linguagens e ela cria essa possibilidade que nós temos de nos observar. Quer dizer, o teatro é a representação do real. Então você, na representação do real, você pode se estudar melhor do que na vida cotidiana do dia a dia. Então você podendo estudar melhor, e você sendo teatro, você pode inventar o futuro, em vez de esperar por ele. Se você espera pelo futuro, o pior virá. Se você inventa o futuro, o melhor possível, não o melhor ideal, mas o melhor possível, você pode obtê-lo. Então o teatro do oprimido é um teatro que pensa no passado, para analisando o passado no presente, inventar o futuro. Foi uma infância de trabalho. Meu pai era dono de padaria e eu trabalhava junto com ele, na padaria dele. Quer dizer, eu morava na Penha, que era um lugar muito árido naquela época. Tinha o curtume carioca ali perto também, né? Então eu comecei a conhecer muito a vida dos operários. Havia muitos negros também, né? Então as minhas primeiras peças refletiam aquilo que eu via. Quer dizer, aqueles operários que eu conhecia, os operários do curtume, que vinham na padaria do meu pai, às vezes de manhã cedo, às cinco e meia da manhã, às seis horas, e já tomava o café com leite, e às vezes uma pingazinha para levantar o ânimo, às cinco e meia da manhã, né? E com pão com manteiga e saía, porque eram aquelas padarias que vendiam um pouco de tudo, né? Então as minhas primeiras peças foram sobre esse pessoal que eu conhecia mais de perto. E depois, como havia muitos negros, eu me interessei muito também pelas mitologias negras, Nagô e Yoruba. E quando mais tarde eu comecei também a estudar a mitologia grega, eu vi que havia muita coisa parecida. Então eu comecei a escrever muitas peças que misturavam o conhecimento que eu tinha, precário que fosse, sobre as duas mitologias, escrevia peças que tinham que ver com a mitologia, mas tinham que ver com a realidade que eu estava vivenciando, que eu estava conhecendo. Foi mais ou menos assim que começou o meu interesse pelo teatro. Olha, a pergunta mais difícil de responder é exatamente essa. Você acredita em Deus? Por quê? Porque ela é formulada com uma clareza meridiana. E essa clareza meridiana esconde milhões de possíveis interpretações. porque o problema não é responder a pergunta, você acredita em Deus. É perguntar, e esta pergunta, o que ela significa? Qual é o Deus no qual se pergunta se você acredita ou não? Porque dependendo do perguntador, evidentemente o conteúdo da pergunta é diferente. Então em qual Deus você acredita? Que Deus? O que é Deus? É tão difícil de formular a pergunta de uma maneira mais precisa. Então é por isso que as perguntas, as pessoas em geral formulam a pergunta de uma forma simples. Você acredita em Deus? Mas não define em que Deus? É esse que se está perguntando. Se o Papa, que vem ao Brasil com certa frequência, me pergunta, você acredita em Deus? Ele está me perguntando uma coisa muito diferente do que se o Ayatollah Comeni me perguntam, você acredita em Deus? quer dizer, a pergunta é a mesma, a pergunta é a mesma, mas na verdade ela esconde um milhão de perguntas, quer dizer, uma pergunta tão simples, mas ela esconde um milhão de perguntas. Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu sou um homem perplexo, quer dizer, eu não tenho aquelas certezas que são reconfortantes, que a gente sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, sabe exatamente de onde é que veio, eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa perplexa, então eu sou muito perplexo, em geral, eu compartilho a perplexidade das pessoas que falam, bom, mas e onde é que acaba o infinito? Quer dizer, o infinito, você vai, depois tem a lua, da lua tem o sistema planetário, depois tem as galáxias, depois tem mais não sei o que, eu sou muito perplexo em relação ao infinito para fora, mas eu sou mais perplexo ainda em relação ao infinito para dentro, porque eu fico pensando assim, se o infinito é infinito, ele não pode começar aqui, porque se ele começa aqui, significa que ele não é mais infinito, não é? Então, se ele é infinito lá para fora, lá para o céu e tudo, ele é infinito na minha unha, então na minha unha eu tenho galáxias também, quando eu fico pensando que aqui, na minha unha, não é só um micróbiozinho, uma bactéria que eu posso ter, mas são galáxias, são espaços interplanetários que existem na minha unha, quer dizer, isso me deixa muito perplexo, agora, eu não tenho explicações racionais e a pergunta é racional, a pergunta exige um sim ou não, e eu diria sim e não, eu diria sim com toda a certeza e não com toda a certeza, e esta é a minha resposta a essa pergunta que é tão multifária, que é tão complexa, tão mil perguntas numa só. Olha, eu acho que eu gostaria de ser lembrado como todo mundo gostaria de ser lembrado, por aquilo que fez de bom e não pelo que fez de ruim, né? Hoje, quando eu penso assim na minha vida, quer dizer, eu vi que eu fiz muita coisa, muitas escolhas erradas.